A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus Olá, estamos de volta com mais um programa Conexão com Deus. Nessa loucura do dia a dia, falta tempo para reavaliar coisas que são realmente importantes. Mas que tal começarmos a nos esforçarmos a fazer essa autoanálise a partir de agora? O nosso convite hoje é para você realmente se esforçar a enxergar algumas coisas que estão debaixo do tapete. Por que será que elas foram colocadas lá? Por causa de uma mágoa? Alguma frustração que não soubemos lidar? Será que algo nos levou a julgar pessoas, situações e também nos levou a tomar atitudes precipitadas? Bom, dependendo da situação, deixar para resolvê-la só amanhã pode ser tarde demais. Pois é, amanhã pode ser tarde demais. Pense nisso. Já já o reverendo Hernandes Dias Lopes vai conversar com você sobre isso. Após o intervalo, estamos de volta. Estamos apresentando Conexão com Deus. Zé 13 Ideias. Livros, Bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas, com as melhores condições de desconto e pagamento e tudo isso num só lugar. São cinco livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos. Momentos de lágrimas. Momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas, coal e vinil. Para marcar os belos momentos em sua vida. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 107 anos levando o amor de Deus às pessoas. Um ambiente de adoração, conhecimento e transformação. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar família. Então é onde a gente pode ter um contato íntimo e pessoal com Deus, com Jesus, que é o nosso Salvador. Fomos bem recebidos aqui. Nós gostamos muito. É uma igreja que tem uma escola dominical muito boa. A gente frequenta porque é a certeza da salvação. Nossos pedidos são realmente atendidos através das nossas orações na Casa do Senhor. Consciente e solidária, a Igreja de Pinheiros está à frente de diversos projetos voluntários. E faz questão de manter a obra missionária em todo o país. Pinheiros é uma igreja que tem uma visão missionária muito completa. Então a gente tem vários trabalhos que atendem a população mesmo em si. E ela te dá também possibilidades, tanto financeiras quanto em oração e apoio total para missões. Glorificar a Deus e servir ao próximo. Este é o principal objetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, você que é da terceira idade, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros se coloca como uma comunidade de relacionamentos e para que você encontre ali o seu espaço, para que você estabeleça comunhão, para que você também aprenda a palavra de Deus através do ensino, da pregação. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Eu quero tratar com você hoje sobre um assunto extremamente solene e tem tudo a ver com você. O meu tema hoje é amanhã pode ser tarde demais. A vida é feita de oportunidades. Oportunidade é aquilo que você aproveita no momento ou provavelmente você perderá para sempre. Nas coisas comuns da vida, nós poderemos ter outras chances, provavelmente. Mas no que concerne a vida ou a morte, não tem outra chance. Um time de futebol que perdeu a partida hoje pode ganhar a próxima amanhã. Um general que comanda um exército e perde uma batalha pode ganhar a próxima, inclusive a guerra. Um estudante que foi mal numa prova pode estudar mais e ser bem sucedida na próxima e ser aprovado. Mas uma pessoa que lida com a morte não pode lidar mais com oportunidades perdidas. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A Bíblia diz assim, na sua, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Não há esperança depois da morte. Não existe reencarnação. Não, não, não. Não existe purgatório. Não, não, não existe. Você vai ter que dar conta da sua vida a Deus. Quando você morrer, acabou completamente a possibilidade de arrependimento para você. A Bíblia diz que é o homem que é exortado, muitas vezes endurece o coração, a sua serviço, será quebrado repentinamente, sem que haja cura. Eu sei que você imagina que você tem tanto tempo pela frente. Você é jovem, você tem saúde, você tem recursos. E você não está tendo tempo para cuidar daquilo que é tão importante sobre a sua alma. Talvez você imagine que você vai ter tempo no final de acertar essas coisas, de pensar nisso. Talvez você é como aquela pessoa descrita por Jesus, que vivia apenas pensando no seu conforto, na sua segurança, regalando-se nos seus banquetes, mas nunca pensou, talvez, no destino da sua alma. Eu pergunto a você agora. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Você está pronto, preparado para morrer? Se você morrer agora, você tem certeza de que você está seguro, salvo, perdoado? Você sabe para onde você vai? Não deixe para pensar nisso na última hora, porque pode ser que você não tenha chance. Quantas pessoas que são ceifadas num acidente que não dá prazo de pensar, de acertar a vida, de se arrepender, de emendar os seus caminhos. Então, amanhã pode ser tarde demais. É por isso que Deus nos exorta, reiteradas vezes, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Você não administra o amanhã, eu não administro o amanhã. Portanto, o tempo oportuno é agora, quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você tem tempo para você se arrepender, quando você tem tempo para você acertar a sua vida com Deus, acertar a sua vida com a sua família, acertar a sua vida com o seu próximo, pôr a sua vida nas mãos daquele que pode, não só perdoar os seus pecados, mas transformar o seu coração. Deixar para depois é loucura. Deixar para depois é irresponsabilidade. Deixar para depois é uma péssima mordomia do seu tempo e das oportunidades. Deus está oferecendo a você hoje o banquete da salvação. Deus está dando a você hoje a oportunidade de você se voltar para Ele. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão grave é a transgressão, ou as transgressões que você tem cometido contra Deus, contra você, contra a sua família, contra o seu próximo, Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Volte-se para Deus. Ah, mas eu estou levando uma vida tão boa. É verdade, Deus tem sido tão bom com você, Deus tem dado saúde, Deus tem dado prosperidade, Deus tem dado família, Deus tem dado amigos, Deus tem dado trabalho, Deus tem dado oportunidades, Deus tem dado a bênção de você usufruir as coisas boas da criação de Deus. Por isso, mais responsável você ainda é aos olhos desse Deus. Volte-se para Ele. Arrependa-se dos seus pecados. A não ser que você se arrependa. Não tem esperança, porque não há remissão de pecados sem arrependimento, não há perdão de pecados sem arrependimento. Só os doentes reconhecem que precisam de médicos, só os pecadores reconhecem que precisam do Salvador. Mas o tempo é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você não terá mais, talvez, chance de se arrepender. Talvez seu coração vai estar duro. Talvez você vai estar com os ouvidos completamente fechados à voz de Deus. Ou talvez seremos ceifados repentinamente, sem a mínima chance e tempo oportuno para acertarmos a nossa vida com Deus. A ordem de Deus, então, é prepara-te. Prepara-te para te encontrares com Deus. Porque naquele dia, todos nós estaremos lá, diante do tribunal de Deus, para prestar conta da nossa vida. Depois da morte, é juízo. Depois da morte, é acerto de contas. Agora, agora é o tempo oportuno. Agora é o tempo que Deus está lhe dando de oportunidade para você se reconciliar com Ele. E Deus está rogando a você que se reconcilie com Ele. Ele já providenciou tudo. O seu filho, Jesus, morreu na cruz em seu lugar, em seu favor. Volte-se para Deus com o coração quebrantado. Você receberá a graça salvadora de Deus. Você receberá a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Eu vou orar para você. Deus, eu te peço que tu abençoes a pessoa e as pessoas que estão nos assistindo. Dando-lhes o entendimento, abrindo-lhes o coração. Dando-lhes a fé salvadora. E dando a eles a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Conexão com Deus. Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero fazer a você um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Na Avenida das Nações Unidas, 6151, ao lado da ponte Cidade Universitária. Temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã. Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias em seguida. Culto às 11h da manhã. E também no domingo, às 7h da noite. Temos o Conexão com Deus, todas as segundas-feiras, às 20h. E Mulher e Esperança, todas as terças-feiras, às 2h30 da tarde. Nós queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Você que está aí desigrejado, tem sábado, até decepcionado. Venha para participar conosco, nós queremos acolher você. Se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estaremos de volta. Conexão com Deus Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Z3 Ideias Livros, Bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização E produtos das melhores editoras evangélicas, com as melhores condições de desconto e pagamento E tudo isso num só lugar São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste Ou se preferir, faça sua compra por telefone Atendemos todo o Brasil Você também pode adquirir os produtos através do nosso site Sempre com as melhores condições de pagamento e entrega A vida é feita de momentos Momentos de sorrisos Momentos de lágrimas Momentos de anseios e saudades E cada momento deixa a sua cor Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos São momentos que fazem a nossa história Tintas Quale e Vinil Para marcar os belos momentos em sua vida Música Música Amém.